oi galera beleza esse aqui é mais um vídeo aqui no meu canal hoje galera vou estar mostrando um vídeo aqui bem bem rapidinho porque galera é tem pouco desenho também e também não vou demorar muito aqui no vídeo hoje não galera então deixe um like nesse vídeo aqui galera se você gosta de desenho e se inscreve no meu canal e bom galera como você pode ver que o desenho é esse desenho ai de um toque de um dedo ficou bem top esse desenho aqui gostou pra caralho porque é esse desenho que postei no meu outro canal né o desenho também que é um canal de desenho e galera vou estar mostrando também o desenho que eu fiz aqui também galera fiz esse desenho aqui do Cipson né pra vocês verem o desenho do Cipson ele na onda né galera pra vocês verem na onda aqui né na prancha dele aqui né quando eu vi pidei de amarelo que ele é tudo de amarelo mesmo né pidei só de azul né galera aqui no dia ficou meio estranho né que você pode ver né galera e tô tentando falar um pouquinho em alto cara porque tem desenho aqui que eu tava um pouquinho mais cedo do que eu né ai tem que falar um pouquinho mais baixo e também fiz esse desenho aqui de borboleta né galera você coloria aqui várias cores pidei o roxo roxo com o rosto claro com o rosto forte assim é verde com o verde claro amarelo rosa laranja né galera nos dois lados pidei esse aqui de preto nos canto e no canto aqui ficou bem legal esse desenho aqui da borboleta chegou pra caralho fiz esse desenho aqui do pokémon também galera um pokémon daquele carinha lá do Pikachu lá Pikachu lá do desenho de pokémon como você pode ver o desenho tinha passado do Bulbasaur né desenho do Bulbasaur que é do pokémon aí foi desenhei esse desenho aqui do Pikachu junto com os carinha aqui né galera é bom e também fiz esse desenho aqui também né galera um desenho de uma paisagem né uma paisagem de uma praia né o sol né o mar o sol coqueiro que eu fiz né o céu misturei com azul forte azul claro e azul e amarelo e aqui fiz amarelo com laranja misturei várias cores também e colorei com canetinha ficou bem da hora esse desenho aqui é o pássaro também desenho aqui né galera eu coloquei e é isso galera é o vídeo foi até aqui por hoje espero que você tenha gostado desse vídeo porque foi um vídeo bem pequeno né galera é dá um like no vídeo aí se gostou desse vídeo aqui e também se inscreve no meu canal que não é inscrito que gosta de desenho que adora ver vídeo de desenho se inscreve também no meu canal galera galera e é isso galera nós vemos agora e é isso também deixe nos comentários também né galera e se vocês gostam dos meus desenhos comenta-me nos comentários também o que você achou do vídeo que eu fiz e é isso galera nós vemos no próximo vídeo valeu e aí